Olá, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Se não está bem, vai ficar, tá certo? Acredite, tenha fé e tudo acontece no tempo que tem que acontecer, tá? Então, hoje a gente vai fazer uma simpatia para afastar totalmente a rival, tá? Afastar da sua vida, pode ser feita para a rival ou para qualquer outra pessoa que está tirando a sua paz, tá? Está fazendo o inferno da sua vida e você não está desejando mal para outra pessoa, tá? Você só quer que ela assuma, desapareça e deixe você em paz e vá viver a vida dela, não é mesmo? Então, o que a gente vai fazer? Olá, gente, acabe hoje, tá? Com seu sofrimento, com seu desespero, pare de ser humilhada e faça a pessoa comer na sua mão com essa grande amarração definitiva que custa apenas 50 reais. Se tem alguém atormentando a sua vida, faça uma separação, tá? Coloque o vizinho para correr, tá bem? Também custa apenas 50 reais. Entre em contato e reserve sua vaga enquanto tem tempo. Você vai pegar, tá? Gente, não tem desculpa para estar fazendo essa daqui, tá? Você vai pegar o lixo, tá? Não tem um lixo do banheiro, aquela sacolinha do lixeiro, do banheiro, tá? Então, você amarra e joga fora, não é? Só que no dia da simpatia, você vai fazer diferente. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o nome da criatura, tá? Você não sabe o nome dela, vamos dizer. Aí você vai botar aqui, fulana de tal, tá? E três cruz. E já mentalizando ela. Você vai pegar esse papel com o nome dela e vai colocar dentro da sacolinha. Junto com papel higiênico, junto com tudo que tá sujo, que tá podre, que tá fedido. Não é verdade que é a sacolinha do lixo do banheiro. Então, você vai colocar lá, tá? O nome da pessoa e vai pedir pra quem? Dona Maria Mulambo da lixeira. Faça com que essa pessoa, ó, vaze, vá pra bem longe, bem longe, tá? Que se ficar perto de você, que se mexer com você, não vai ter paz e não vai ter sossego. Que Dona Maria Mulambo vai fazer inferno da vida dela enquanto ela estiver mexendo ou perto de você, tá? Pode botar pra quebrar. Então, aí você vai pegar, colocou o nome, fez seus pedidos, a Dona Maria Mulambo da lixeira, amarrou e você já despacha, tá? Já pra onde você joga normalmente essa sacolinha, tá bom? Já faz e já tira logo de dentro da sua casa, tá? Que é uma energia negativa e você tem que se livrar logo, tá bom? E acredite, gente, é só isso, tá? É só isso, mas vocês não têm a noção, tá? Do poder que essa simpatia tem, tá? Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Você pode fazer qualquer dia, qualquer hora, tá? E acredite, se você tá passando numa fase, uma fase ruim, Gente, todo mundo passa, às vezes são provações, tá? E essa fase ruim vai passar. Acredite, tenha fé, Pai Oxalá vai te abençoar e vai trazer muita felicidade pra ti, tá bom? Não desanime nunca! Beijo, beijo, tchau, tchau, meus amores!